Você quer começar a empreender na moda? Você se sente perdida por não saber por onde começar? Você já não consegue encontrar inspirações reais pra você se inspirar aqui na internet? Se você disse sim pra alguma dessas perguntas, então fica aqui que esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos ao meu canal e pode ser que você ainda não me conheça, então eu vou me apresentar. Eu me chamo Thalita Canavieira, eu sou fashion designer e tenho a minha própria marca de roupas, a Astelli. E hoje eu vou te dar algumas dicas pra você que quer começar a empreender. Dicas, inclusive, que se eu soubesse quando eu comecei, olha, seria outra coisa. Mas antes da primeira dica, vamos pro básico. Já se inscreve aqui no canal, dá um joinha nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai amar as minhas dicas. E também pra que esse vídeo possa chegar em mais e mais pessoas e pra que eu possa continuar fazendo esse meu trabalho aqui no YouTube. Chega de papo e vamos logo pra primeira dica. Faça uma boa pesquisa de mercado. E mesmo que você já tenha começado o seu negócio, é muito importante que você faça pesquisa de mercado. E daqui a pouco eu vou te explicar o porquê que eu tô falando isso, porque inclusive aconteceu uma coisa muito interessante comigo. E já já você vai poder ouvir essa história. É muito importante você saber onde você tá se metendo. E é por isso que você precisa fazer uma pesquisa de mercado, uma pesquisa de nicho. Por isso você pode fazer uma boa pesquisa aí na internet. Então pesquise por dados, por notícias, conhecimento mesmo relacionado sobre o mercado que você quer atuar. Não dá mais pra você agir só na base do achismo e investir todo o seu capital em um negócio da qual você não conhece ou que você não tem certeza do que pode dar. Não dá pra você pegar todo o seu dinheiro que você juntou aí, sofrido, né? Que você juntou no seu CLT, ou seja lá como foi, e investir numa coisa que não era bem aquilo que você tava imaginando. Por isso não dá pra você fazer as coisas na base do eu acho. E sobre essa parte da pesquisa, não tem muito o que fazer. É procurar mesmo, caçar na internet. Outra coisa muito interessante é você conversar com pessoas que sabem mais do que você. Claro, relacionado à sua área de atuação. Então converse com pessoas que você conhece, que trabalham com confecção, com moda. Isso vai te ajudar pra que você não cometa erros e perca dinheiro. Olha, eu mesma não me acho muito boa aí nessa parte de pesquisa. E teve um momento aí da minha jornada em que eu pensei em mudar de nicho. Não mudar de área porque eu sempre gostei de trabalhar com moda e é nisso que eu faço a minha carreira, enfim. Mas eu tava pensando em começar a fazer um outro tipo de roupa, num outro tipo de nicho, num outro mercado. Só que a minha pesquisa tava muito ali por cima, baseado no que eu via pela internet. E quando a gente quer fazer uma coisa, né? Vamos combinar. A gente se convence de que aquilo é ótimo, né? Então eu tava ali naquela minha pesquisa superficial. Mas, como eu já tenho alguns anos aí de estrada de experiência, eu pensei. Opa, não vou enfiar os pés pelas mãos e entrar num novo negócio, mudar toda a minha empresa, mudar toda a minha trajetória. Numa coisa em que não pode dar certo. E aí, como eu não gosto de tomar decisões assim, mas na emoção já fui muito essa pessoa, viu? Se você já foi essa pessoa, comente aqui embaixo pra mim. Como eu não queria mais ter erros, enfim, atrasar a minha carreira, como eu já atrasei muito. Tomando decisões erradas, eu fui conversar com o meu sogro, que é um empresário há muitos anos, né? E é uma pessoa super analítica, uma pessoa super planejadora. E é uma pessoa da qual eu confio. Eu vou contar essa história porque ela é realmente muito boa e eu tenho certeza que ela vai te inspirar. Então eu chamei ele, sogro, vem cá. Tô com uma ideia aqui, tô pensando em mudar de nicho, assim, assim, assim. Quero fazer esse tipo de roupa e tal, acho que vai ser muito bom, vou ganhar muito mais dinheiro. Tava naquela empolgação. E aí ele falou, calma, calma, me conta o que você tá pensando. Contei tudo, mostrei possíveis concorrentes. Nossa, olha aqui a fulana e tal. E tá vendendo muito, eu acho, né? Porque internet é uma coisa que a gente acha. E aí ele pegou todas aquelas informações e a gente se despediu, beleza. E aí, mais ou menos uma semana depois, a gente se encontrou de novo e, gente, o que é, né? Uma pessoa que é empresária e é analítica e é bem planejadora, né? Então ele me chamou, Thalita, vem cá. E ele me mostrou, gente, todo um estudo que ele fez de todo o meu mercado da moda. Primeiro que, calma, primeiro que ele faz um estudo, assim, do mercado de forma geral, como eu falei. Então ele vê como que tá o meu mercado, no caso da moda de confecção de roupa, há quanto tempo ele existe, se é um mercado saturado, se é um mercado que ele já foi muito desenvolvido. Ele fez toda essa pesquisa pra mim. E aí depois ele também pesquisou sobre esse nicho que eu queria entrar. Então ele me apresentou argumentos do qual eu não tava enxergando, né? Prós e contra, pra eu tomar a minha decisão. E ele me trouxe uma nova visão, bem, uma coisa assim, bem pé no chão, bem analítica. Ele me trouxe realmente esses pontos positivos, negativos, pra eu analisar se realmente valeria a pena eu mudar toda a minha vida, mudar toda a minha estratégia, toda a minha empresa, se realmente era isso que eu queria. Ele me trouxe pontos de coisas que eu teria que fazer e que eu não tava enxergando, e coisas que eu não gostaria de ter que fazer. Então a partir dessa conversa que eu tive com ele, eu tomei a minha decisão. Ah, Thalita, mas poderia ter dado muito certo. Sim, poderia ter dado certo esse nicho aí que eu tava pensando, mas também poderia ter dado muito errado, como já deu errado coisas que eu já fiz no passado e que me atrasaram pelo menos dois anos da minha vida. Tudo bem, né, que a gente leva nossos erros aí como experiências e aprendizados, mas enfim, com a maturidade a gente aprende a ser mais pé no chão, ser mais estratégico e não fazer as coisas pela ação, sabe? Ou seja, talvez esse passo poderia me desgastar, me desmotivar emocionalmente, fisicamente, financeiramente, realmente poderia ser muito ruim pra mim. E hoje eu agradeço por já ter essa mentalidade de conversar com pessoas mais experientes, de buscar realmente essa pesquisa. Segunda dica, faça um plano de negócios. Agora que você já tem uma noção do seu nicho, que você já fez uma pesquisa bem profunda, ou pelo menos aí conversou com quem é mais experiente, chegou a hora de você se planejar. Então realmente é importante que você anote tudo, coloque tudo no papel, seja aí numa planilha no computador ou no papel se você preferir. Na verdade é melhor no computador, deixa tudo na nuvem, tá? Essa é uma diquinha extra. Então anote tudo que você pretende fazer. Hoje em dia eu gosto muito de me organizar com um plano. Então, por exemplo, se eu tenho um site novo pra criar, se eu tenho uma campanha, uma coleção nova pra lançar, ou um produto, um curso novo que eu quero lançar, eu crio uma campanha. Então eu pego, anoto, digamos assim, ah, vou fazer o lançamento do site. É um lançamento isso, certo? Então eu tenho que anotar todas as funções que eu preciso executar, quem que eu vou contratar, como que eu vou fazer, quanto que eu vou investir. Eu anoto tudo, ou seja, eu me planejo. Isso foi só um exemplo, tá? No caso que você tá começando uma empresa nova, uma marca nova, né? Você realmente precisa fazer um planejamento muito maior de tudo que você vai precisar fazer. Comece escrevendo sobre o que será o seu negócio, o mercado de atuação, o nicho que você vai atuar, quem vai ser o seu público-alvo, análise de concorrentes, como que você vai tirar essa empresa do papel, qual que é o seu plano financeiro, o quanto que você pode investir. Mesmo que você tenha um valor mínimo, coloque nesse planejamento o quanto que você tem pra saber o que vai ser viável fazer ou não neste momento. É muito importante essa parte do dinheiro, você deixar bem detalhado. E só assim você vai conseguir entender ali sobre o que você vai investir e se você terá capital de giro pros próximos meses do negócio. Então isso pode influenciar em algumas decisões importantes como vou sair do meu emprego fixo ou não, vou fazer dupla jornada. Você precisa realmente ter uma noção do dinheiro porque com o passar dos meses, né? Você vai continuar precisando de capital de giro pra esse negócio. Porque todo mundo sabe que um negócio novo não se paga logo no começo. Demora aí pelo menos um ano. Além de tudo isso, você também precisa planejar como que você vai fazer a sua produção. Quem que serão os seus fornecedores, os seus parceiros? Você vai contratar alguém logo no começo ou não? Vai ser tudo freelance? Ou se você vai ter uma private label pra executar toda a sua produção? Quais serão os seus canais de venda? Onde você vai vender? Se você vai ter ponto físico ou só loja online? E esse ponto é super importante, né? Porque dependendo de quais serão os seus canais de venda, isso irá influenciar diretamente no seu plano de marketing também. Tá vendo como o planejamento é algo bem longo, né? Pois é, é super importante você fazer pelo menos ali o mínimo, né? Você anotar e se organizar e se planejar nem que seja minimamente. Terceira dica. Aprenda a lidar com os fracassos e com os desafios que você vai encontrar ao longo do caminho. É muito importante, né? Inclusive, essa é uma coisa que depois de muitos anos eu percebi. É importante você entender que existe uma curva de aprendizado. Não é da noite pro dia que a gente fica bom. Muito menos o sucesso acontece da noite pro dia. Levam aí bons anos. Principalmente dependendo aí das suas skills, das suas habilidades. Vai levar um tempo até você aprender de certos processos e é realmente ficar bom. É uma coisa assim que não tem nem como explicar. Depois de uns anos, você simplesmente começa a ficar bom. É a prática do empreendedorismo. E é curioso porque no começo quando uma coisa dá errado ou um corte que deu errado uma produção que deu errado aquilo realmente desmotiva muito a gente fica muito triste e isso até tira noites de sono. Só que com o tempo você percebe que isso faz parte e você vai ter que lidar com esses fracassos meio que diariamente. E isso faz parte da vida do empreendedor. É claro que você vai aprender com os erros, né? O ideal é que você rir menos. Mas não tem como escapar. Os famosos pepinos eles sempre vão existir e isso faz parte de empreender, tá? Já saiba disso e você vai ter que aprender a conviver com isso. Eu até poderia te dar uma dica de como lidar com isso só que não tem muito o que fazer. Realmente essas situações elas vão te deixar mais resiliente. Então é só o tempo. Hoje em dia acontece uma coisa errada uma produção errada é claro que eu fico chateada e aquilo me deixa triste. mas é coisa assim de minutos assim eu pego e sigo, sabe? Eu vou em busca da solução. E aí o que não tem solução solucionado está e vida que segue realmente hoje em dia pra uma coisa me chatear do trabalho. É muito difícil porque eu tô assim muito deu errado, deu errado e pronto não tem muito o que fazer. Quarta dica mas antes me diga aqui nos comentários se você tá gostando desse conteúdo é muito importante pra mim saber o seu feedback o que você tá achando e me comenta também se você já pratica alguma dessas coisas conta um pouco essa história pra mim. E fica até o fim porque essas últimas duas dicas valem ouro. Então na quarta dica é o famoso e clichê invista muito em network. É muito importante falar isso porque é básico mas tem muita gente que não sabe que conhecer pessoas fazer conexões e ter um bom network é realmente muito importante e pode ser até um divisor de águas pra você e pra sua carreira. Algumas pessoas inclusive falam que um bom network vale muito dinheiro e pode te levar muito mais rápido onde você quer chegar. Eu sinceramente assino embaixo eu super concordo ter um bom network vai fazer muita diferença então conhecer as pessoas certas pessoas do seu nicho pessoas que trabalham na área da moda que trabalham em confecção você vai precisar de conhecer pessoas aí de várias áreas relacionadas à moda e é claro que network é uma mão de via dupla não adianta você só querer se conectar com as pessoas pedir favores pedir contatos se você não agrega em nada. Então seja também uma coisa que eu sempre falo inclusive tem uma aula maravilhosa sobre network lá no meu treinamento então eu sempre digo o seguinte seja a pessoa dos contatos seja a pessoa que ajuda a pessoa que indica seus bons contatos e que faz conexões entre pessoas claro que você vai ter que usar do seu bom senso porque tem os famosinhos sanguessugas mas é sobre isso que eu tô falando seja a pessoa que também agrega inclusive gente a minha social media que tá aqui hoje fazendo esse trabalho aqui desse vídeo comigo é a Ana né amiga hello gente ela tá aqui comigo hoje e nós somos parceiras pessoas assim que a gente tá sempre uma ajudando a outra me indicando a outra eu conheci a Ana num grupo de empreendedoras já tem o que amiga? uns seis anos já cinco por aí é teria que fazer acho que pelo menos uns seis teria que fazer as contas mas foi fruto do networking fruto do networking a Ana já me colocou em evento não sei se já coloquei em algum evento mas eu já indiquei sim então é muito sobre isso né você conhecer as pessoas você também ser a pessoa que impulsiona eu acho que isso tem a ver com o networking não sei mas eu acho isso importante você também valorizar as pessoas que estavam ali no começo e você indicar sabe eu acho muito importante isso principalmente se for mulher né a gente gosta de se ajudar você tem alguma história boa de networking amiga pra contar pra gente? é o network ele me proporcionou diversas coisas principalmente estar em lugares e facilitar momentos então quando eu queria algo pra solucionar um problema dentro da minha empresa graças ao meu network eu tinha um apoio e tinha a instrução de outras pessoas que estavam no mesmo meio que eu eu não sei se a Ana é como eu mas gente eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer network essa pessoa aí a Eduarda que tá aqui também ela pode pode falar eu começo a falar com todo mundo e se eu tiver com o meu nível de com a minha bateria social alta então vai que vai eu acho isso uma coisa boa que eu faço com facilidade mas assim eu sei que por exemplo a Ana já participou de uns eventos legais grande já trabalhou e foi por causa de contatos né amiga ou não? sim conta aí uma uma história tipo assim ah você conheceu a fulana quem indicou a fulana é já aconteceu de eu estar em eventos por exemplo na época antes de eu ser social media quando eu era maquiadora ainda e aí eu fui sozinha não tinha com quem né estar lá no evento estava conversando com as pessoas e do nada uma pessoa me parou falou gostei de você você pode vir aqui e com isso eu fechei parcerias com diversas marcas grandes no mercado da maquiagem mas isso no caso não foi um networking foi o fato de você estar nessa feira na verdade foi através de networking porque a gente estava conversando né e aí apresentando para várias pessoas e tu estava usando da tua bateria social que estava alta e aí um apresenta para o outro e fala assim ah fulana precisa te conhecer e nisso a gente criou uma rede ali que nem precisou de muito tempo para ter a manutenção de você criar uma relação e tudo mais naquele momento eu já consegui me conectar e colher frutos daquilo e essas pessoas assim porque foi na tua época de maquiadora né faz bastante tempo tem alguma ainda que dá tá na tua rede de contatos ou morreu assim não continuo inclusive eles me indicam sempre que precisa às vezes vem indicações de lugares que eu nem sei de pessoas que eu nem lembro porque foi aquela pessoa que eu me conectei em algum momento da vida e ela acaba me indicando em algum momento não gente e eu preciso contar assim olha já história entrando em história mas eu tenho certeza que tudo isso é muito interessante porque os pais da Ana eu já aprendi tanto com eles que a Ana é minha amiga pessoal né então a gente conversa muito a gente vai contando os cases os bafões eles são eles tem um salão de beleza muito conhecido lá na Vila Leopoldina aqui em São Paulo e eles são os maiores influenciadores do bairro gente lá na Vila Leopoldina tem muito assim todo mundo se conhece lá é o bairro do Network então eles também pessoal que trabalha em salão né sabe como que é eles também são essas pessoas que vão indicando um indica pra outro e tem até uma história que eles já indicaram amiga me corrija se eu tiver errado mais de 100 clientes pra uma pessoa sim para uma endócrina foram mais de 100 clientes para ela só na base do Network então acredite ter uma boa rede de contatos vai te acelerar mulher faça Network quinta e última dica comece agora mesmo a usar um ERP mesmo que a sua empresa esteja começando agora ou mesmo que você já tenha uma empresa em andamento e você ainda não tá usando um ERP e uma coisa que eu sempre tive em mente porque pensa comigo crescer é maravilhoso né faturar milhões então deve ser incrível ainda não cheguei lá mas deve ser incrível mas crescer de forma desorganizada de um jeito todo doido como eu costumo dizer deve ser o pior pesadelo de qualquer empresário imagine só uma empresa enorme que fatura milhões só que toda desorganizada onde ninguém sabe quanto entra quanto sai quanto tem de mercadoria quando que vão seus pagamentos quanto que precisa de capital de giro naquela conta da empresa pra ela funcionar saudável quando tudo tá no papelzinho sabe e ainda mais quando os colaboradores tem péssimos hábitos e a empresa tem uma cultura muito ruim com certeza uma empresa grande desorganizada é catastrófico eu tenho certeza que você deve conhecer alguma empresa que é assim eu conheço várias é claro que eu não posso contar porque a gente não pode expor as pessoas né mas gente é horrível é horrível eu tenho pavor de crescer desorganizada e é por isso que eu já uso claro o ERP do Bling vou explicar se você não sabe se você não viu meus últimos vídeos aqui do canal o Bling ele é um ERP ou seja ele é um sistema de gestão pra empresas seja empresa pequena ou empresa grande ou se você aí que é eu presa ele vai servir pra você sim então ele é uma ferramenta que vai te ajudar a gerenciar todo o seu negócio o Bling é um sistema completo de gestão e vendas com serviços financeiros e vantagens exclusivas tudo em um só lugar desenvolvido pra lojas físicas e ou digitais essa ferramenta vai impulsionar o crescimento de quem tá vivendo o sonho do próprio negócio se empreender ao seu sonho o Bling pode te ajudar a conquistá-lo imagina só que sonho você poder ter controle do seu estoque das suas vendas do seu capital de giro ter todos os seus clientes cadastrados em um só lugar ter noção de quanto que você tem de matéria-prima não sei se eu já falei isso mas enfim saber o que que tá vendendo mais poder fazer emissão de notas fiscais de forma automática e muito mais com o Bling você vai por exemplo poder fazer análises bem estratégicas pra tomar decisões difíceis então por exemplo qual modelo tá saindo mais porque que essas peças de roupas saem mais o que será que elas tem em comum vou fazer mais disso vou reproduzir isso quanto de estoque que eu tenho pra você também gastar realmente só o que você precisa investir quanto que você pode se você não tem um RP não usa nenhum sistema que se organiza só na base do papelzinho olha eu tenho certeza que os seus dias como empreendedora estão contados não é querendo falar nada não mas não custa nada você começar a se organizar já a partir de agora pra você ter um crescimento saudável e organizado não importa se você já tem muitos colaboradores ou se você é eu presa você pode se cadastrar no Bling agora mesmo e o melhor de tudo gente é que os planos são assim olha não tem nem o que dizer não tem nem desculpa porque lá tem planos a partir de 30 reais eu realmente sou muito fã eu já uso aqui nas tele tô implementando o Bling depois também eu quero poder mostrar mais pra vocês lá no meu Instagram então se você ainda não me segue por lá me siga lá também comenta na minha última foto hashtag vim do canal que eu quero te stalkear e acompanhe mais dessa minha jornada como empreendedora e usando o Bling e é claro que eu tenho cupom pra você que é minha seguidora com o meu cupom você vai ter acesso a 4 meses grátis de Bling então faça sem pensar muito vê aí se você vai se habituar com a plataforma e aí depois de 4 meses você pode decidir se você quer continuar e escolher o plano que vai melhor te atender o meu cupom tá aqui a dica já foi dada eu não iria indicar uma coisa da qual eu não confio eu realmente estou usando o Bling né eu quero me acostumar e colocar tudo na minha empresa no ERP porque pra mim é muito importante essa organização hoje em dia praticamente todo o meu trabalho já tá na nuvem eu uso eu já tenho esse costume de usar sistema pra gerenciar também essa parte do meu trabalho de escrita e tudo mais então o Bling ele só veio pra somar eu tenho certeza que esse hábito vai ser bom aí pra você também e aí essas 5 dicas foram valiosas né agora me diz qual delas que você mais gostou qual que você já aplica aí se você já usa o Bling também comenta aqui pra mim hoje eu vou ficando por aqui não esqueça de se inscrever no meu canal de deixar um joinha nesse vídeo beijos e até a próxima tchau